Olá, Laurinha chegou, a alegria do Gabriel, que tia Nilza veio dar o ar da graça, fazer uma comidinha pra gente, ajudar a cuidar dos meninos. Olha lá, gente. Oi, gente, tô passando aqui pra contar pra vocês que eu já estou liberada pra treinar, depois de amanhã faz um mês que eu fiz cirurgia, que eu troquei minha prótese e o médico já me liberou pra fazer membros inferiores e essa volta, gente, não é fácil, né? Já fiz logo, gente, o meu Metaboliti aqui, ó, já coloquei dois sachês pra voltar mais ativa pra academia e eu queria falar pra vocês por que que eu escolhi o Metaboliti da Leve Chá. Ele é composto de chá branco, que é mais eficaz que o chá verde e além de ele tirar toda a retenção de líquido, ele ainda acelera o metabolismo e ele deixa o meu dia mais leve e com mais disposição. Eu sempre tomo dois por dia, mas hoje eu tô tomando os meus dois aqui, ó, de uma vez só pra eu voltar no 12 pra academia. Gente, eu tô passando pra mostrar o meu look de hoje pra vocês, que é esse macacão lindo, que ele é todo de linho e essa cor tá muito maravilhosa e ele veste super bem. É de uma loja que eu amo, que é a Roselima Closet, que é da minha cunhada e eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês. O que que vocês estão fazendo aí dentro? Olha a farra dentro da banheira, vazia. Vai. Um, dois, três e... Já! E aí a O meu tá preparando uma comidinha pra gente ali no microondas, né, filho? Preparando uma comidinha deliciosa, né, filho? Lindo, meu chefe.